É, chegou a hora, meio-dia e 44, de conversar com o Chay Carione, que na semana passada enfrentou um problema na família e não pôde vir, mas hoje, com todo carinho, veio aqui pra falar de autoestima. Bem-vinda mais uma vez, Chay. Obrigada, Polito, obrigada. Bom, quem não enfrenta problemas, né, e quem não tem, de vez em quando, a sua autoestima baixa também. Acho que até as pessoas que estão publicamente posicionadas e que muitas vezes conseguem passar uma energia maior, também sofrem disso. Todos nós somos humanos e estamos nesse processo de autoconhecimento e de nos cuidarmos e cuidarmos do outro. Eu acho que um recado que fica bem claro aqui, pra mim e pra você, é que quando você cuida de você, você pode cuidar melhor do outro. Então, a gente precisa sempre pensar nessa questão da autoestima, pensando não como egoísmo, mas pensando sim, que a gente pode cuidar da gente, cuidar da autoestima, se perceber, e aí eu vou chamar no telão aqui pra você, algumas coisas pra gente falar de estratégias, de autoestima, como que a gente faz quando a gente tá um pouco mais triste, e aí aqui a gente tem, como que eu me vejo? A primeira pergunta é, qual é a imagem que eu faço de mim mesmo? Como que eu estou me vendo nesse momento? Eu consigo reconhecer os meus talentos, os meus pontos fortes, aquilo que realmente eu represento para mim e para o outro? Essa autoimagem, ela é muito importante quando a gente fala de autoestima. Pense um pouco, como que você se vê? Como que você realmente consegue perceber a sua real autoavaliação? Porque às vezes a gente tem algo disfarçado, que não é o que a gente percebe real sobre a gente. E aí você pode pensar o seguinte, como que os outros me veem? Porque a autoestima também está relacionada com aquilo que o outro traz pra você, com aquilo que o outro influencia no seu pensar, como simplesmente a opinião alheia é importante ou não tão importante no decorrer do seu dia a dia. A autoestima, ela tá muito associada com a sua rotina, com aquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você tem consciência que está fazendo, com as suas atividades, com o seu pertencimento. Pertencer a um grupo onde você consegue transitar de forma tranquila, confiante, autosseguro e conseguir contribuir. Porque o pertencimento está associado com você ser contribuir, com você entregar algo pra você, com esse mindset da prosperidade, de entregar algo mais. Porque aí você entra nesse terceiro passo. Como que você gostaria de ser visto? Muitas vezes você se vê como alguém que está ajudando, que alguém que está disposto a abrir o seu coração e ajudar os outros. Muitas vezes você é visto como alguém que se mete, que se envolve em qualquer situação. Mas como que você quer ser visto? Ah, eu gostaria de ser visto como um líder, como alguém que é generoso, participativo, comunicativo. Se você conseguir alinhar como eu me vejo, como os outros me veem e como eu realmente quero me comunicar e ser visto, muito provavelmente você estará dando atenção pra sua autoestima. E a autoestima, ela realmente tem esse movimento. Mas é muito importante que a gente cuide da autoestima. É muito importante que a gente eleve a nossa autoestima. E uma das estratégias é você se respeitar, você se conhecer, você parar um pouco com a comparação negativa e você fazer mais coisas que você gosta. Você cuidar mais de você. Então aqui hoje é a gente cuidar da autoestima, pedir ajuda e ter autocuidado. Cuidar de você pra que você possa cuidar do outro. Esse é o nosso ponto de hoje. Polito agora, né, tem filhos neném recém-nascido em casa e a gente tem esse cuidado também com a Lorena, com a esposa, porque é o momento também da gente cuidar tanto da autoestima da mulher, que acabou de ter mais um neném, quanto das meninas, das filhas, que chegou um serzinho amado, mas estranho no ninho. Então a autoestima das crianças também devem ser trabalhadas. Esse cuidado é importante. E mexe com a gente, né? Mexe. E a gente tem que aprender a trabalhar isso todos os dias. Não é assim uma missão uma vez por mês, não. Todo dia você tem que estar lá. Constante, gente. Todo dia, todo minuto. Cuide de você pra cuidar dos outros. Obrigado, Shai, mais uma vez por tantas lições aqui. Um beijão e até semana que vem. Até semana que vem.